Fala pessoal, Elias Santos, canal Força Natural, um nativo mostrando a cidade de Maceió como ela é Lembra que ontem, o vídeo de ontem a gente começou nesse mesmo ponto? Eu quero começar de novo, ontem a gente foi para a região do Tabuleiro Mas hoje eu quero levar você para a região do Farol Então o ponto é o mesmo, a saída, tá certo? Só que o final é num local diferente Ontem a gente entrou por aqui, ali à esquerda Fomos por dentro do Tabuleiro, mostramos uns edifícios bons para morar aí na região Tem esse aqui à esquerda também, que são condomínios bons para morar também aqui na Santa Amélia Mas hoje a gente vai largar esse lado aqui do Tabuleiro Lado esquerdo aí do Tabuleiro e vamos em direção ao Farol, tá certo? E eu quero você comigo nessa viagem Já para você começar com a gente aí, se possível, deixando aquele like Compartilhando o vídeo com os amigos, né? E deixando principalmente os comentários Que os comentários é algo muito importante para o canal, tá certo? Então pessoal, não se esqueça que a gente está aí com os episódios aí de exploração do Estado de Alagoas São 102 municípios no Estado de Alagoas A gente vai tentar, mediante as condições que forem aparecendo daqui para frente A gente vai tentar fazer os 102 municípios Não temos data para encerrar Vamos fazendo dentro do possível Os primeiros municípios mais próximos aqui da nossa capital, né? Que tem um custo menor para fazer esses municípios Eu vou tentando viabilizar aí, né? À medida que for dando condições A gente já fez coqueiro seco Sábado passado está aí o vídeo, vocês podem assistir, tá certo? Eu vou deixar um link aqui embaixo que vai ter o link desses episódios Vai aparecer todos os episódios para você assistir na íntegra, tá? Então primeiro, coqueiro seco, tá? No sábado a gente vai ter agora, no próximo sábado, São Miguel dos Campos Então fique atento que já se prepara aí que no próximo sábado tem São Miguel dos Campos Mas na quinta-feira a gente já começa a colocar alguma coisa já de São Miguel É a nossa saída para São Miguel dos Campos Só para lembrar vocês, a gente está aqui transitando pela Santa Amélia, tá? Aqui é o bairro Santa Amélia É um bairro que é, digamos assim Não é muito aquele bairro que tem aquele oba-oba Aquele blá-blá-blá Que é muito falado, não É um bairro mais tranquilo Que está começando a se desenvolver muito agora, tá? Mas é um bairro que tem muito espaço para crescer Vocês veem aí que tem muito terreno Tem muita casa Ainda em construção Então, aos poucos, certeza Vai crescer e muito aqui O bairro Santa Amélia, tá? Isso só para a gente confirmar Voltando à questão dos Dos municípios, né? Do Explorando Alagoas Que são episódios A gente visitando municípios alagoanos A gente vai fazer Vai fazer São Miguel dos Campos no próximo sábado E na sexta-feira e no sábado Na sexta-feira Na quinta e na sexta-feira Nós teremos aí uma prévia Que é o nosso deslocamento Uma viagem muito legal Eu passei pelo polo Passei pelo Praia do Francês Barra de São Miguel Não entrei, tá, gente? Só passei pela Pela L101 A L101 Sul Tá certo? Mas foi uma viagem bem legal Dá para vocês verem mais ou menos Como são as rodovias Para a região ali de Marechal de Odoro Para a região de Da Praia do Gunga Tudo é para aqueles lados de lá que eu fui E eu fiz um vídeo Que vai entrar na quinta-feira Para vocês assistirem aí, tá certo? Um vídeo bem legal Feito exclusivo para vocês Tá certo? É a prévia da exploração É... Do... Da cidade De... De São Miguel dos Campos Que vai acontecer de fato No sábado, tá certo? Então fica atento aí A gente vai mostrar a feira da ponte A gente foi para lá E estava atendendo a feira da ponte A gente aproveitou Gravou bastante conteúdo E vai ser disponibilizado também Para você aí É... Durante a quinta-feira Vai dar uma prévia Na sexta-feira A gente já mostra a feira da ponte E no sábado A gente mostra mais um pouco Da feira da ponte Com a nossa intervenção lá É... O passeio pela... Pela cidade de São Miguel Dos Campos Estamos aqui na Xande Bebedouro Tá? Xande Bebedouro E estamos descendo aqui A ladeira da Xande Bebedouro Para chegar ali É... Na região do sanatório Por ali Pinheiro, né? E a gente está indo agora Para o Farol E essa é uma opção também É... Quem está daquele lado ali Eu vim trazer a Ana Malta No trabalho E aí depois É... Ir trabalhar também Tá? Então Para vocês que estão Desse lado de cá É uma opção Descer para o centro Para as praias Para o farol Por aqui Tá? Não é bom de manhã Logo cedo Algumas pessoas já viram aí Eu subindo, né? Eu largando do plantão de manhã Subindo Vocês já viram Que o negócio é feio, né? O trânsito aqui É travado Descendo logo cedo Então É bom evitar Na parte da manhã, né? Entre É... Entre seis e meia A oito horas da manhã Até mais Nove horas da manhã Isso aqui está fervendo Então é bom Evitar esses horários Descendo aqui Que é muito ruim o trânsito Mas Nos outros horários Depois das oito e meia Nove horas Já dá para você descer tranquilo Que eu já desci Para fazer o teste Tá certo? E aqui embaixo A gente vai chegar No bebedouro Eu estou doido, pessoal Para fazer um Uma aventurazinha No trem também Quem sabe Quando a gente for Para Rio Largo A gente não vá de trem Mas se a gente for de trem Fica ruim Para a gente visitar Alguns pontos da cidade Né? Que a cidade lá Tem muita ladeira E aí é um pouquinho grande E para a gente ir de trem A gente vai descer lá E vai ficar Sem a opção Não sei que eu pegue Um motoqueiro para rodar Mas se eu for com a Ana Malta Aí fica ruim É melhor ir com ela E de carro Que aí a gente passeia lá Mostra algumas coisas E pode dar uma girada Na cidade Mais uma geral, né? Então é isso, pessoal Tudo vai depender Da nossa Da nossa Possibilidade de ir Avançando aí devagarzinho E fazendo As cidades Eu quero fazer Pelo menos uma A cada semana Que sairá Todo sábado Tá certo? Aí fica bom Porque dá tempo Para a gente ir Se organizando Arrumando uma graninha Para baixar o carro Para ir Para a próxima cidade Tá certo? Isso aí vai acontecer Todos os sábados Os nossos episódios Se você quiser ajudar Tem aí o Valeu Tá certo? Não se esqueça Tem o Valeu Que é do próprio YouTube Você pode fazer aí Um Valeu Para o canal Tem o Seja Membro Que é tipo Uma assinatura mensal Você também Está ajudando o canal Contribuindo com o canal Para ir mais longe Tem também A opção de fazer O Pix Tá certo? Então, pessoal Quem quiser Ajudar o projeto Tá aí A gente vai Avançando mais rápido Aí A gente só está Fazendo esses Primeiros municípios Aí graças a alguns Inscritos do canal Que contribuiu Aí com a gente Enviando os seus Pix Aí Para a gente Abaixar o carro Para ir até Esses municípios Tá certo? Então Fique à vontade aí Quem puder Contribuir com o canal Estaremos aqui À disposição Para a gente acelerar Ainda mais O processo De visita A esses Municípios Tá certo? Estou organizando Agora minhas folgas Para pelo menos ter Um dia Na semana de folga Que um dia Eu faço muita coisa Essa semana Em um dia Eu fiz dois municípios Em um dia Eu fui para Coqueiro Seco Pela manhã Vim para casa Almocei Peguei Ana Malta Fui para São Miguel Dos Campos Fiz duas cidades Em um dia Então Eu vou estar Sempre deixando assim No E quando a gente Estiver Nas cidades Que são mais longas Né? Aí a gente vai Deixar para fazer Quando a gente tiver Dois dias de folga Né? A gente sai No dia Que eu estiver Largando E depois A gente Vê se consegue Dormir para lá Mesmo E no outro dia Gravar mais dois Ou três municípios Já dá para a gente Ter aí Conteúdo de um mês Tá certo? Então se a gente Fizer um município Longe Já está tudo Projetado assim Se eu fizer um Município tipo É... Arapiraca Dá para fazer Uns quatro municípios Ali Em um dia Então se eu passar Dois dias para lá Eu faço Oito municípios Dá aí Conteúdo para a gente Publicar aí Durante aí Pelo menos aí É... Um mês Um mês e meio Tá certo? Depois a gente vai Editar tudinho Deixar tudo organizado Para colocar no ar E aí vocês assistirem Tudo programado Tudo direitinho Beleza? Já estamos aqui No sanatório No... Mais precisamente No bairro Pinheiro Né? Aqui é a região do Pinheiro E... Foi rápido Né? Como eu falei Para vocês Por aqui É... Acaba sendo Rápido esse horário Porque a gente Não pega o trânsito Da avenida Do Valdigoz Monteiro Nem da avenida Fernandes Lima A gente está vindo Por trás aqui Tá certo? Aqui esse espaço aqui Geralmente fica desse jeito Mesmo Porque... É... Muita gente Tem como... É... Caminho alternativo Aqui Essa avenida aqui Que é a avenida antiga Belo Horizonte Que agora é outro nome Depois eu vou ver ali É... Para dizer para vocês o nome Que eu não sei De cabeça eu não sei Só conheço como Belo Horizonte Que era o nome antigo É... Desse... Dessa região aqui Tá certo? Aqui pessoal A esquerda aí Que vocês estão vendo aí Ó... A esquerda não A direita Era o hospital Maceió Era o hospital do... Ap Vida Né? Do plano de saúde Ap Vida Tá certo? Aí hoje não... Não... Tá tudo fechado aí Por conta do problema aí É... Do afundamento de solo Então não existe mais É... Esse espaço Aí Tá fechado Tá? Foi desocupado E... O Ap Vida Construiu um hospital moderno Em outro bairro Tá certo? Lá na Serraria Eu já passei por lá E já mostrei para vocês Em alguns vídeos Onde fica o Ap Vida Notre Damos Né? Que o seu... É o plano de saúde aí Do nosso inscrito aí O seu Luiz Guerra Que ele perguntou uma vez Eu não sei se é o plano de saúde dele Mas que ele perguntou Uma vez Se o Notre Damos Atendia aqui em Maceió E atende Né? No Ap Vida Que é uma coisa só Uma empresa só Né? De plano de saúde Ap Vida Nós ligamos Em outra... Em outra lá É... Tudo uma coisa só Já estamos aqui Eu nem deixei a Ana Malta No lugar de trabalho Deixei para ela pegar ônibus Na metade do caminho Mas até dava tempo Mas até dava tempo Porque ela saiu De um emprego Aí Passei Peguei ela Correu para o outro Mas daria até tempo Dela 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 chegar Né? No... Eu levar ela no outro Mesmo Eu... É José da Silva Camerino O nome dessa rua aqui A antiga Belo Horizonte Tá? José da Silva Camerino Então se dava tempo Até eu ter deixado A Ana Malta No trabalho Porque agora Que são... É... Meio dia E vinte e nove minutos Foi tão rápido Né? Que eu acho Que agora Eu vou ficar fazendo Pela Santa Amélia Para descer Porque Foi rápido demais Já estamos aqui Ó No cepa Se eu soubesse Ter deixado A Ana Malta No trabalho Daria tempo Dela chegar Tranquilamente Mas Enfim Estamos aqui No farol Já Aqui Daqui Para frente Desse Desse Cruzamento Para frente Já é Bairro Farol Do lado direito E Bairro Pitanguinha Do lado esquerdo Tá certo? Então Já chegamos No nosso destino Só faltamos Chegar A nossa Localização Do destino Final Tá certo? Eu tô Me organizando Pessoal E criando coragem Para vir fazer A rota De ciclovia Aqui Da Fernandes Lima Até Lá A faculdade A facima Já Já me organizei Já coloquei O suporte Da bike No carro Já olhei Tá faltando Alguns incrementos Para o suporte Da bike E eu vou ter Que comprar Um suporte Para colocar Olha o cara Transportando Bananeira Isso aí Eu acho Que é para Dar ração Para os animais Tronco de Bananeira Não sei Será que eles Comem isso? Então pessoal Estamos aqui No elevado Do cepa Do cepa Vocês estão vendo Ele aí Em cima O negócio O trânsito Por aqui Não é fácil Eu que me livrei De todo esse trânsito Porque eu vim Por dentro Da Santa Amélia Fica a dica Aí para mim Até para mim Mesmo Né? Evitar Vim Esse horário Pela Fernandes Lima E pela Santa Amélia Pela Duvaldo Gós Monteiro Pela Santa Amélia Foi muito mais Vantajoso E E é isso Mais uma opção Um horário bom Da gente ver que O negócio por ali Funciona Nesse horário Né? É melhor do que Até pela Via Expressa Esse horário Na Via Expressa Tem me atrapalhado muito Eu estou fugindo Da Via Expressa Porque a Via Expressa É muito semáforo O trânsito É travado Vocês viram Que Acabou que eu Né? É Me desloquei Muito rápido Pela Santa Amélia Chegando Chegando Numa rapidez Surreal Aqui no Farol Nem eu Esperava isso aqui Eu vou entrar Ali na frente Pessoal Na Casa Casa Jardins E eu vou Por dentro Porque O trânsito Aqui é pingado Nessa hora Né? Então fica comigo Aí que eu vou Vou fazer aqui A vigília de campo Aqui Tá certo? Vou entrar aqui Ó Do lado direito Aqui é o Tribunal de Contas Do Estado Eu nunca falei isso Né? Porque é um Algo que A gente não vê Muita Muita fala dele Aí a gente Acaba até esquecendo Mas ali é o Tribunal De Contas Do Estado Vamos entrar aqui Por dentro E vamos Pela Virgínia de Campos Para dar mais um Dribble No trânsito Aí Porque Ficar nesse Pinga-pinga Ali Ninguém merece É mais vantagem Você gastar um pouquinho Mais de combustível Que às vezes nem gasta Porque você Acabar É Acabar indo Mais rápido Né? Não enfrenta A troca de marcha E acelera E freia Que acabar Sendo muito Mais vantagem Você Andar um pouquinho Mais Tá certo? Vamos virar aqui Para a esquerda Na Virgínia de Campos E Dizer que A suspensão Do meu carro Foi embora Viu? Tá batendo Ó Pancada Aqui só Eu vou ter que Parar ele Agora só Provavelmente Só sábado Né? Porque hoje é Terça-feira Terça-quarta Quinta É Talvez sexta e sábado É que eu vou tentar Ver se eu consigo Dar uma arrumada Nele aí Porque Tá batendo Tá batendo E muito Começou batendo Um pouquinho E A tendência é Piorar Aí agora Realmente Tem que parar Para fazer o serviço Que o negócio Tá mal assombrado Eita Meu Deus do céu É isso É isso Do jeito que Tá as ruas de Maceió Não tem suspensão Que aguente não Pessoal Não tem suspensão Que aguente Essa aqui é O cruzamento A Geli Alencar Com a Vigília de Campos A gente tá Na Vigília de Campos E aquela que era O cruzamento ali É a José de Alencar Que Que na rua Pra direita Tem a faculdade Ali Como é o nome Daquela faculdade Meu Deus Agora deu um branco Vamos lá Vamos virar Pra esquerda aqui Pra gente Pegar A Fernandes Lima Já ali No finalzinho Dela E eu vou dar uma olhada ali Na saída Do De Fernão Velho Da Santa Amélia Até A Praça Centenário Pra ser exato 18 minutos E 30 segundos Que maravilha Que rapidez Olha aí A placa aí Avenida Fernandes Lima É essa Avenida Que está Na nossa frente Vamos embora Deixa eu ver Se o O rapaz Entra na via Aí E a gente Olha o RF Bus Rafael Bus Rafael é um colega nosso Que tem canal Do Youtube Também Ele deve ser Dono daquela empresa Ali Vamos virar Aqui Tá bom O trânsito O cara não deixou Então vamos segurar aqui Pra gente poder entrar A gente acelera Pra tentar entrar Mas Às vezes Não dá A gente tem que segurar Vamos embora Vamos Ao trânsito Aqui Tá Tá mal assombrado Esse pedacinho aqui Sempre fica assim Não tem jeito Olha Tá urbanizando aqui Colocando As plantas Né Aqui um dia Vai estar inaugurando As gramas Aí Agora a grama Tem que ter água Viu Porque senão Vai jogar dinheiro fora Não adianta Colocar grama Se não Tem irrigação Um dos prefeitos Que mais irrigou Aqui em Maceió E cuidou das plantas No verão Foi Chama-se Cícero Almeida Ali na época Ali na época Do Cícero Almeida Os caras Metiam Metiam É A irrigação De noite De madrugada Os caras Estavam irrigando Ali Deixando A cidade Bonita Nessa época A jardinagem Então Coisas Simples Que dá pra fazer Né Que Que é só ter um olhar Diferenciado Na verdade Não é Às vezes Não é nem o prefeito Mas sim Quem tá na gestão Dessa secretaria E agora aqui Colocaram O jardim Colocaram tudo Mas o mato Tá tomando conta Cadê O pessoal Pra tomar Tomar conta Ali Tem um monte de capinha Ali Que já tá tomando Conta das plantas Que eles plantaram Ali Que é aquele Aqueles plantas De ornamentação Se não vier Gente Não adianta Bota Gasta dinheiro Com grama E aí É A A Zé Vardaninha Toma conta Do Da situação Olha o trânsito Como tá aí Na frente Eu vou dar Uma carreirona Lá Pra outro lado Vou entrar Lá em cima Porque aí Esse horário É complicado Olha que Eu tô chegando Cedo Viu Tô chegando Cedo Falta ainda 20 minutos 20 minutos Pra Pra uma 20 pra uma Tá aí Semáforo Agora Semáforo Inteligente Agora Nós estamos Com semáforo Inteligente Não sei se já Tá funcionando Mas a ideia É essa É o semáforo Funcionar de acordo Com a demanda Do trânsito Então Ele chega ali Se tem muito carro Parado Ele vai E abre Pra um lado Libera Pra Pra o lado Que tá com mais carros Essa parece que é o entendimento Eu não sei muito bem Mas a lógica Seria essa Eu vou por aqui Por fora Já vem a ambulância Ali Vai direto E eu vou direto Aqui também Por aqui Pra entrar Ali no outro lado Não sei se vai dar Pra entrar Aqui Nessa primeira Eu vou olhar Realmente Vou olhar Se dá pra entrar Ou não Porque Esse horário aqui É complicado Muito complicado Mas vamos ver Se der pra entrar A gente entra Né Porque aqui Esse horário aqui É área de escola Aqui Tá tudo parado Aqui Tudo paradão Apesar que Tá andando É uma fila só Mas tá andando Mas eu vou entrar Ali na outra A gente se vira ali Pra passar pro outro lado Que não é fácil Não é fácil Esse horário Você cruzar Pra outro lado Descendo Já vi Já vi Que tá Ruim Também Isso aí É em direção Ao poço As praias Tá certo Indo direto Aí Em direção As praias A orla Essa região Mas a gente vai entrar Nesse próximo Semáforo aí À esquerda Quando o semáforo Abrir Vamos ver Se vai dar certo Ali pra gente Passar pro outro lado E é isso Já me arrependi Era melhor ter entrado Ali naquela Na fila Mesmo ali Do trânsito Travado Mas vamos lá Vamos Vamos embora Estamos aqui Na Comendador Palmeiras Aqui é a rua Comendador Palmeiras E Vamos tentar Entrar ainda Nesse semáforo Aí Pegar esse semáforo O trânsito Tá parado Aqui Tá travado Semáforo Tá aberto Mas o trânsito Não anda Vamos ver Vamos ver Vamos ver Se a gente Alcança lá O nosso objetivo Na hora certa Tá vendo Imagina se eu tivesse Chegado tarde aqui Aí o negócio Tinha ficado feio Viu Vou entrar aqui Ó pessoal Aí aqui Eu vou enfrentar Aquela Aquela passagezinha Ali pro outro lado Que não é a coisa Boa de fazer Vamos ver Se dá Dá sorte Hoje da gente Pegar tranquilidade Aqui Vamos lá Vamos Vamos entrar Né Vamos entrar Vamos entrar Vamos entrar Vamos entrar Devagarzinho 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 A gente vai entrando Vamos por aqui Vamos por aqui Vamos por aqui Quando abrir o semáforo ali A gente entra aqui Pra esquerda Vamos lá 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 E É isso que a gente enfrenta Aqui Né pessoal Nesse horário O negócio é complicado Mas a gente chega lá É só ter calma Paciência Dar oportunidade Para as pessoas Receber oportunidade E assim a gente vai Até a gente conseguir Chegar no nosso objetivo Tá aí ó Chegamos Aqui Bem próximo Do nosso ponto final E eu quero agradecer A vocês imensamente Por Por estar sempre aí Com a gente Né No nosso conteúdo 26 minutos É De trânsito Aqui embaixo Foi que deu a travada Né Mas a gente conseguiu Andar bem Da Santa Amélia Até Até o bairro Farol Mais ou menos A gente conseguiu andar bem Deixa eu ir por aqui Lá na frente A gente vai pro outro lado Dá pra fazer duas faixas E aí Foi dando certo A gente foi chegando Né E chegamos até aqui No bairro Farol Que é o nosso Ponto final Beleza Quero agradecer imensamente A vocês Que estão sempre com a gente Aí No No nosso conteúdo Diariamente Né Participando do nosso No nosso canal Então continue com a gente Compartilhando Deixando seu comentário É Ajude o nosso canal Deixa o like Tá certo Se você deixar o like Já tá ajudando bastante O nosso canal Porque aí O O Youtube Entrega O conteúdo Pra outras pessoas E outras pessoas Vão chegando E o canal vai crescendo Tá certo Isso aí já Já tá contribuindo E quem puder ajudar De outras formas Tá aí as opções Pra vocês Um grande abraço Fiquem todos com Deus Até o próximo conteúdo Até o próximo vídeo Do canal Força Natural Valeu pelo passeio Foi bom demais Tamo junto Tchau galera Tchau 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 Tchau